No que ela entrar, você vai encaixando ela de leve, sem forçar a concha, até encostar na ostra. A hora que você encostar na ostra, ela vai começar a se soltar. Encostei nela, ela se solta facilmente, eu não danifiquei a casca, não tem pedaço de concha dentro dela na hora do consumo, se tiver é só ficar de olho e tirar, e novamente a gente solta ela na base. Essa é uma ostra que ela está bem viva ainda, com bastante líquido dentro dela, está vendo? Esse líquido aqui, para quem é apreciador de ostra, é fundamental, fundamental. A CIDADE NO BRASIL Aqui é um lugar muito bonito, a gente mora aqui, já morava há anos, já tinham quase 10 anos que meu pai e minha mãe estavam aqui, então a gente falava assim, poxa vida, não tem como sobreviver num lugar, a gente precisa melhorar o jeito de viver nesse lugar, a gente não quer ir embora daqui, a gente quer melhorar a maneira de viver. Foi quando a gente começou a ter notícias que podia se criar ostra, e a gente já tirava a ostra no mangue e levava para vender no mercado, só que vieram muito pouco dinheiro. Aí eu falei para o meu pai, se tem um jeito, a gente vai ter que fazer, se existe uma possibilidade, vamos descobrir, e é quando a gente começa a procurar informação, tentar descobrir como fazer, e faz o primeiro cultivo de ostra no Paraná. Quando a gente começa a fazer as experiências, no comecinho ali do cultivo de ostra, a gente pega uma técnica que estava sendo utilizada em Santa Catarina, instala ela aqui, e começa a pegar animais da natureza e colocar nesse cultivo, que também não era uma coisa que acontecia muito no país, não, era uma coisa meio inédita. E aí, de repente, nos primeiros três meses, a gente começou a ver que as coisas estavam indo bem, os animais estavam crescendo, a gente começou a experimentar as ossas, elas estavam muito boas, e daí para frente, a gente foi começando a pegar mais animais e trazer para o cultivo, começou a habitar melhor ele, e começar a chamar as pessoas para virem comprar as ossas, em vez da gente levar as ossas, a gente começou a chamar as pessoas para virem aqui comprar as ossas, e assim que a história começou, as pessoas virem para o fora a clara, comprar a ostra. Meu nome é Juliano Seco, eu tenho 28 anos, sou chefe de cozinha há 4 anos, mas trabalho com restaurantes há 10, desde os meus 18. Hoje em dia eu sou muito preocupado com essa questão do produto, para mim, eu sou apaixonado por ostra, apaixonado que eu digo assim, hoje em dia eu exploro versatilidade, inclusive do preparo, inclusive é uma pena que eu já errei várias vezes também por tentar coisas com as ostras, mas é um dos produtos que eu mais vejo potencial, porque de várias pessoas que eu conversei, várias coisas que eu li, várias coisas que eu escuto e tal, e de gente que conhece ostra, diz com propriedade que é uma das melhores ostras do mundo. Então, se você tiver que trazer uma ostra lá de fora para você comer, eu acredito que ela nunca vai ser tão boa quanto aquela que o carinha atirar de dentro da água e você pegar ela ali no barco mesmo e comer. A ostra de Guaratuba é uma ostra que a água é mais parada, é uma ostra de água fechada, na Bahia e tal, então ela não tem a circulação da água ali dentro, não é a mesma do que uma ostra que fique virada mesmo para o oceano. Então, às vezes, ela é uma ostra com um sabor um pouco mais concentrado de mineral, ela é uma ostra que filtra uma água mais densa, então ela acaba tendo um desenvolvimento diferente de uma ostra costeira, que é uma ostra, às vezes, mais cristalina, uma ostra com uma pegada um pouco diferente. Toda a parte do ecossistema preservado, a Mata Atlântica, a Bahia de Guaratuba, seu baía de pouco e baixo impacto exploratório, mas digo de indústrias petroquímicas, indústrias testes, essas coisas que às vezes se instalam em regiões que não deveriam, a gente não sofre isso por causa da APA, do Parque Nacional, de toda a área de preservação em torno da Bahia. Então, a gente tem esse fator que ajuda a água da Bahia a ser de alta qualidade. E toda a área preservada, também, tudo isso é altamente relacionado com a qualidade da Bahia. Todos esses fatores acabam sendo proeminentes para que a gente tenha o produto de excelência que a gente tenha. Esse é um dos segredos. A APA de Guaratuba é uma unidade de conservação de aproximadamente 200 mil hectares. envolve seis municípios que integram a APA. Foi denominada a APA de Guaratuba porque o maior território é o município de Guaratuba, que é desses 200 mil, 131 mil hectares estão no município de Guaratuba. A população não sabia quais eram os objetivos da criação dessa unidade, porque sempre vem aquela coisa de cima para baixo, impondo restrições que vêm, impondo os usos. E não, e dessa vez foi diferente, quer dizer, a gente construiu todo o plano de manejo com a participação da comunidade, da sociedade civil. Existe o uso da Bahia, dos recursos naturais, nós temos a pesca, nós temos criação de osso na nossa Bahia e, ao mesmo tempo, ela continua, ela está conservada. Eu acredito que uma influência muito grande para a ostra, por ser bivalve, por passar essa água por dentro dela, ela filtra, sabe? É fundamental que o ambiente onde ela esteja seja propício para ela. Então, não ter porto em Guaratuba, ali na Bahia, a movimentação de barcos ali também não é uma coisa tão intensa. Mesmo que tenha o ferro ali, para baixo ali, mas também é uma coisa bem centralizada e tal. Faz toda a diferença. O cuidado do ambiente é fundamental para o sabor dela. Em relação ao porquê que essa ossa é tão boa, são duas coisas principais. A água e a espécie. A água é muito boa e a espécie tem sabor diferenciado por si só. Já é um animal que é diferente dos osso. E essas duas coisas é o que faz com que elas se tornem uma vez melhores no segundo mundo.